Um jogo interessante no VGD, uma categoria sub-17 enfrentando um sub-19. Acima de tudo, jogo para se tirar conclusões, né Silvinho? Tira bastante, né Altair? Duas semanas que nós estamos trabalhando, né? Os meninos muito com a perna pesada ainda, sem tempo de bola. Sem reação nenhuma, né? Então, esse treino serve para a gente dar uma soltada mais nos meninos. Para que a gente observe aí alguns jogadores que também estão em teste. Alguns dos meninos também que subiram aqui do juvenil para os juniores, né? Então, essa é uma avaliação que a gente já esperava. A gente já sabia que o juvenil também fazia muito tempo que estava treinando. Já estava numa situação melhor, né? De treinamento, de reação, mas serviu para a gente dar uma analisada. Bom, tirando os meninos que estavam aqui no VGD, que você já conhecia e estão hoje na SM, é um time praticamente novo o seu, né? É o novo. A maioria dos meninos aí, são jogadores que jogaram na Taça São Paulo, né? Os 9-9 que jogaram ano passado, tudo estão no profissional. Mas é o início do trabalho. E todo início ele tem dificuldade. E como a gente vai enfrentar essa dificuldade no Paranense. Então, nós temos que correr contra o tempo aí, saber que o tempo também não é muito longo. Foi um primeiro momento que nós tivemos assim, que nós usamos o campo todo, né? Nós tivemos aí uma dificuldade nessa semana que foi muita chuva. Então, sobrou campo pequeno lá para a gente. A SM tem essa dificuldade que quando chove bastante ele dá uma boa alagada. Então, mas está servindo de preparação para os meninos, para essa soltura. Acredito que semana que vem aí já vão estar com a perna melhor, já vão estar mais soltos. TV GD O que é isso?